No Vale do Jequitinhonha, caixeiros atacam e furtam o caixa eletrônico de um estabelecimento comercial. O que é caixeiros? O que é isso? O caso foi registrado na cidade de Almenar. Deixa eu chamar o Fã Antônio Peço. O que é caixeiro, Fã Antônio Peço? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicol Medes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medes, essa foi justamente a dúvida do nosso editor, o Felipe Ribeiro. Ele perguntou, vamos, é caixeiro? Ele perguntou, será aquele bicho, né, o Riz Cacheiro? Eu falei, não, calma. Existe uma diferenciação. Existe a questão das ações do novo cangaço, em que a quadrilha explode o caixa eletrônico, ela vai à instituição financeira, explode o caixa eletrônico, faz aquela bagunça toda, pega reféns, aquela história que a gente já sabe. Essa é uma ação do novo cangaço. Agora, existe, Nicol Medes, uma moderna, uma ação mais avançada, que é a questão dos caixeiros. Caixeiros são aquelas pessoas que vão a determinados estabelecimentos onde existe um caixa eletrônico, eles entram de madrugada e arrombam o caixa eletrônico, levam o que interessa, evidentemente, o dinheiro e saem sem ser notados. Então, essa ação, em que há o arrombamento do caixa eletrônico, sem haver a explosão, essa ação, essas pessoas são conhecidas como quadrilha de caixeiros. É uma terminologia que veio do sul para a região, né, para a região central, região nordeste, mas isso surgiu, esse nome vem lá do sul do país, a ação de caixeiros. Inclusive, há quem diga que Santa Catarina, Santa Catarina, Paraná, são os estados onde essas quadrilhas se especializaram e depois migraram para a região sudeste. Então, o que aconteceu em Almenara, da noite de ontem para a madrugada de hoje, foi uma ação de caixeiros. Essa ocorrência está em andamento. Eu conversei de manhã cedo com o pessoal da Polícia Militar, que ainda não tinha recebido as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, mas de comérdias é ficar de antena ligada, ficar em alerta, e para toda a região do Vale do Jequitinhonha, quem perceber veículos suspeitos, um veículo diferente, pessoas diferentes, porque as pessoas que praticam esse tipo de crime não são aqui da região do Nordeste, geralmente são pessoas ali de São Paulo ou até do sul do país. Então, se você perceber alguém com um sotaque diferente, um aspecto diferente, diz que denuncia 181-190-197, ajude a polícia a localizar essas pessoas, porque esses bandidos de comérdias estão na região. Então, vamos aproveitar para ver se a polícia consegue localizá-los. Evidentemente, a pessoa pode ajudar através do diz que denuncia de comérdias. A turma vai praticar em Almenara, daqui a pouco está preparando para praticar em outra cidade próxima, né? Então, tem que todo mundo ficar esperto aí. Às vezes, você de outra cidade está falando, mas é lá em Almenara, vou deixar isso para lá. Não, você escutou uma conversa diferente aí? Vai, chama a polícia, 181-190. Valeu, Fantônio, obrigado pela explicação. E o Caixeiro, o Caixeiro é um pouquinho mais educado que os outros, né, Fantônio? O pessoal do Novo Cangasso chega quebrando tudo, faz aqui bagunceiro, né? E ameaça a população. O Caixeiro, ele é outra categoria. Parece que ele não concordou muito com a atuação do Novo Cangasso. Aí ele falou, vou criar um negócio diferente. Menos sujo, mas é crime do mesmo jeito. Do mesmo jeito é crime. E vai responder do mesmo jeito. Obrigado, viu, Fantônio Pesso?